Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que injurem mensagens privadas na internet se consuma onde a vítima toma conhecimento da ofensa. Através da internet basta um clique para falar o que pensa, mas é preciso cautela atrás da tela do computador ou pelo celular. Ofender a dignidade ou honra de alguém é crime de injúria previsto no Código Penal Brasileiro, seja presencialmente ou pelas redes sociais. Quando se fala e se ofende a honra, a dignidade, principalmente a honra subjetiva, imputando características, adjetivos, xingamentos, pode ocorrer o crime de injúria. É interessante que a partir do pacote anticrime, que entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020, nós temos inclusive a pena triplicada. Então, a internet não é território sem lei, nós temos uma limitação específica em relação à manifestação do pensamento, é vedado o anonimato. E claro, a liberdade de expressão termina quando a dignidade do outro passa a ser aviltada. E o crime de injúria em mensagens privadas na internet, aquelas que só são vistas pelo remetente e pelo destinatário, se consuma onde a vítima toma conhecimento da ofensa. Esse foi o entendimento da terceira sessão do STJ ao julgar conflito de competência envolvendo a 4ª Vara Federal de Campina Grande na Paraíba e a 12ª Vara do Juizado Especial Criminal Federal de Brasília. Segundo os autos, a pessoa recebeu uma mensagem de áudio pelo direct no Instagram com conteúdo ofensivo. Durante a investigação, o juízo brasileiro se declinou da competência, sob o fundamento de que o processo deveria ser julgado em Campina Grande, já que o conteúdo teria sido incluído na internet naquela localidade. Por outro lado, o juízo paraibano questionou o conflito no STJ e argumentou que o crime teria sido praticado por meio de aplicativo de troca de mensagens privadas e que o conteúdo não ficou disponível para visualização de terceiros. Assim, o delito teria sido consumado no local em que a vítima tomou conhecimento da mensagem. A relatora do conflito de competência no STJ, a ministra Laurita Vaz, lembrou que a jurisprudência da corte considera na hipótese de delito praticado pela internet a consumação que determina a competência para o julgamento se dá no local onde o conteúdo ofensivo foi incluído na rede. Mas esse entendimento se aplica apenas aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros. E esta não era a situação do conflito analisado. Dessa forma, a terceira sessão acompanhou de forma unânime o voto da ministra Laurita Vaz e fixou a competência para o processo em Brasília, onde a vítima teve acesso à mensagem.